Por favor, não passe vídeo, eu tenho uma curiosidade sobre a Bíblia que talvez você não saiba. Sabe quando você vai ler a Bíblia e tem a parte da genealogia com um monte de nome que dá até preguiça de ler? Mas calma, hoje você vai entender que existe um sentido por que cada nome está lá. Em Gênesis 5, a gente tem a genealogia de Adão até Noé. E agora você vai entender por que cada nome está lá e o que eles significam para nós hoje. E os nomes são Adão, Sete, Enos, Cainão, Malaléu, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque e Noé. Agora vem comigo descobrir o significado de cada nome. Adão, Homem, Sete, Apontado, Enos, Mortal, Cainão, Desgraça, Malaléu, Santo Deus, Jared, Descerá, Enoque, Ensinando, Matusalém, Sua Morte, Trará, Lameque, Desesperado e Noé, Descanso. Agora olha como é que fica lendo cada nome. Ao homem está apontado uma mortal desgraça, mas o Santo Deus descerá, Ensinando, e Sua Morte, Trará, Descanso ao Desesperado. O que isso significa desde Gênesis a Bíblia aponta para Jesus.